Vamos aqui com um trompete de Centibar Stradivarius 47, da Prata, um instrumento de altíssimo nível, altíssimo padrão. Eu não toco bem trompete, mas eu vou testar para vocês ouvirem o som. O instrumento está à venda na loja, a painça do instrumento. O instrumento está à venda na loja. 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 O instrumento está à venda na loja.